Vi sua cara nos cartazes de procurados. É, o esconderijo da Night Rage deve ficar bem perto daqui. Bonitinha essa daí, né? Vamos nos divertir muito com ela. Até depois de morta. Só cuidado com as... Estão distraídos. E logo no território inimigo. Ela é rápida. Um corte, uma morte.